Olá, sou o professor João Arantes, continuando o nosso curso aqui de aprendizagem baseada em projetos. Vamos falar um pouquinho dessa segunda fase do gerenciamento do projeto, que é o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades. Então a gente vai tratar aqui dos dois assuntos, como é que a gente guia a pesquisa dos alunos e como é que a gente estrutura ali a aprendizagem. Então vamos lá, eu estou usando essas duas imagens aqui, guiando a pesquisa, um carinha aqui seguindo, aqui um caminho que vai até um alfa, uma seta, uma bandeirinha aqui estruturando a aprendizagem, você construindo um acaboço ali no andame para a aprendizagem. Então vamos lá. Bom, o que é esse desenvolvimento de conhecimentos e habilidades? Bom, o negócio é o seguinte, logo no começo do curso, a gente tinha visto o que os estudantes sabem e o que eles deveriam saber. Então a partir do momento que você percebe o que eles deveriam saber para fazer o projeto, você pode mostrar caminhos de aprendizagem. Então exemplo, eu costumo normalmente estruturar isso no formato de websites. Por quê? Porque são atividades de pesquisa que eles vão fazer fora do tempo de aula. Então eu coloco aqui informações, onde que eles podem encontrar informações, tipo leituras, vídeos, etc. Posso colocar assim, contatos com mentores e especialistas, quando for o caso. Então você tem um problema aqui para resolver e a gente tem um contato de um mentor ou de um especialista no assunto, a gente passa esse contato aqui para o aluno. Então isso aqui é bastante importante, assim, para que não fique preso só no que você diz, né? Para você ter outras fontes aqui que possam, às vezes fontes até muito mais especializadas, né? Que possam dar um subsídio aqui para os alunos, né? Outra parte, assim, uma coisa bastante interessante, é você compartilhar com os alunos websites de projetos já realizados, tá? Então quando você está guiando a pesquisa dos alunos, você está criando ali um conjunto de informações que vão permitir que eles façam uma pesquisa ali em profundidade, né? Bom, além disso, né, de você guiar essa pesquisa, né, você pode estruturar a própria aprendizagem no formato ali mais tradicional, de aulas, videoaulas, etc. Ou criar um guia de aprendizagem que a gente vai comentar daqui a um pouquinho, tá? Durante esse processo de conhecimento e habilidades, a parte mais fundamental é você caminhar junto ali com os alunos, né? Como assim, né? À medida que o projeto vai andando, você vai monitorando o que foi feito semana a semana, vai dando feedback, correções, você vai incentivar, valorizar aqueles trabalhos que foram feitos, né? Então com isso você vai criando uma dinâmica de motivação. Os alunos vão se sentindo cada vez mais responsáveis pela própria aprendizagem e você vai desenvolver motivação intrínseca nos alunos. Ou seja, eu estou aprendendo para ficar especialista nesse assunto aqui, né? Bom, dito isso aqui, vamos dar alguns exemplos aqui simples, né? Então, a aprendizagem baseada em projeto você não usa apenas em cursos presenciais. Você pode usar isso aqui em cursos à distância. Então eu vou dar um exemplo de um curso aqui que eu ministrei há pouco tempo, que era um curso de pensamento visual. Então no curso de pensamento visual, quando eu estou pensando assim na estruturação da aprendizagem, no website tem as duas coisas, né? Tem desde a estruturação das atividades aqui semanais, né? Olha, né? Então primeiro, logo no começo aqui, você fala qual o objetivo dessa semana aqui no curso. É você aprender isso, isso, aquilo, outra coisa e tal, né? É você pode estruturar a aprendizagem por meio do conjunto de videoaulas tradicionais, trazendo as referências para outros caminhos de pesquisa, né? Então você está falando sobre o assunto, mas fala, olha, você quer saber mais sobre esse assunto? Tem esse livro aqui que traz mais experiências aqui que vale a pena você estudar, né? Ou então você pode acessar outros websites, né? Então você está estruturando aqui não só as aulas, mas também os recursos de pesquisa, dando indicações de referências, né? Dando desafios. Então, por exemplo, você dá um desafio aqui de aprendizagem, e depois você dá uma solução desse desafio, né? Então você pode fazer isso da forma que você achar que é mais interessante ali para os alunos. Eu normalmente eu faço isso, né? Eu estruturo dessa forma, né? E o que eu acho legal ali a gente trazer ali para os alunos, né? É a apresentação aqui dos projetos feitos pelos alunos. Então, por exemplo, os alunos estão desenvolvendo projetos, né? Então, ao término do curso, eles enviam esses projetos, e você adiciona os projetos das turmas anteriores aqui no teu website. Ou seja, né? Os alunos que estão ainda em formação, eles podem aprender com os alunos que já se formaram. Então, esse é um ponto, assim, que eu acho fundamental na estruturação ali das atividades, né? Outra coisa também, assim, interessante, né, gente? Você está dando curso presencial, nada te impede você ter um website, um ambiente virtual de aprendizagem, que dê mais recursos ali para os alunos. Ou seja, você está estruturando a aprendizagem dos alunos, não fica restrito ali o que é dito em sala de aula, né? Você mostra diversos caminhos, você mostra diversos outros autores, né? E você apresenta um conjunto de desafios extras ali para os alunos, né? Então, isso aqui torna a experiência muito mais rica, tá? Bom, então a gente estava falando aqui, olha, de estruturar ali, nessa parte aqui de guiar a pesquisa dos estudantes, estruturar a aprendizagem, essas duas coisas aqui estão bastante relacionadas, né? Agora, quando você pensa, assim, em estruturar a pesquisa, você está pensando de uma maneira um pouquinho mais ampla quando você pensa aqui no papel aqui de mentores e especialistas, né? Então, por exemplo, ultimamente eu tenho trabalhado num curso lá da Universidade Federal e nesse curso na Universidade Federal os alunos trabalham no projeto integrador. Aí no projeto integrador eles têm reuniões não apenas com os professores do projeto, mas também com especialistas. Então, por exemplo, nós fizemos um projeto integrador com uma empresa e essa empresa era Evoluir Educacional e ao longo do projeto os alunos tinham contato com representantes dessa empresa, que eram especialistas dessa empresa. Então, isso enriquecia muito mais ali a aprendizagem, né? Já a estruturação da aprendizagem está mais relacionada, assim, ao material, né? E ao guia de aprendizagem, né? O que é esse guia de aprendizagem, né? Então, por exemplo, se você... Eu vou deixar eu diminuir um pouquinho aqui. Digamos que eu tenho alguns produtos finais que são entregues ali, que os alunos têm que entregar, né? Então, você pode estabelecer, assim, metas de aprendizagem, né? Então, competências que você quer que o aluno desenvolva, né? Então, por exemplo, os alunos eles desenvolvem o website do projeto. E no website eles registram o que eles fizeram, o que eles aprenderam, quais são os problemas que eles enfrentaram, né? O objetivo do projeto é desenvolver a capacidade de quê? De reflexão. Meta-cognição. Então, uma meta de aprendizagem, a gente pode botar na voz do aluno, eu consigo refletir sobre o que eu aprendi. Eu consigo trabalhar na equipe, porque ali no projeto, para ele conseguir colocar essas informações, essas informações se representam do ponto de vista do grupo, né? Você pode deixar claro para o aluno, nesse guia de aprendizagem, os pontos de checagem, ou seja, o que eu vou te avaliar. Então, eu vou avaliar se você consegue refletir pelos seus registros semanais. Então, eu quero ver o que você fez, o que deu certo, o que deu errado, né? Como é que eu percebo se ele está trabalhando na equipe? Se há registros aqui sobre atividades realizadas durante a semana. Então, você vê, eu tenho metas de aprendizagem, pontos de checagem da avaliação formativa e estratégias de ensino e aprendizagem, né? Então, o que eu fazia normalmente? Eu checava semanalmente os andamentos dos projetos e dava feedback. Muitas vezes eu dava feedback no formato de vídeos, porque ficava muito mais fácil para eu não entender onde está errado, né? E, ocasionalmente, quando era um curso à distância, eu fazia encontros virtuais. Nos cursos presenciais, a gente tinha reuniões aqui de apresentação dos projetos. Então, no guia de aprendizagem, eu peguei um produto final que os alunos vão entregar, que é o website do projeto, e um produto intermediário, como, por exemplo, a estrutura analítica do projeto. Com a meta de aprendizagem, na voz do aluno, eu consigo mostrar visualmente as tarefas de um projeto. Eu consigo agrupar, logicamente, os grupos de tarefas relacionados. Eu consigo trabalhar com os meus pares para identificar essas tarefas. Como é que eu faço um ponto de checagem, uma avaliação formativa. Verificação se tem erros conceituais na estrutura analítica de projeto, né? É verbos, né? Se os grupos de tarefas estão relacionados ou não, se tem tarefa perdida ali, né? Verificar se é evidência de colaboração, né? E estratégia de ensino-aprendizagem, né? As equipes de projeto, elas apresentam suas estruturas analíticas de projeto, e os professores e alunos fazem críticas e sugestões. Então, a gente estava falando um pouquinho aqui de estratégias, né? Aqui, olha, na 10ª fase, que é a fase de guiar a pesquisa e estruturar a aprendizagem. Então, a gente tentou cumprir aqui essa parte aqui do que é feito durante o gerenciamento do curso. A gente vai falar aqui dos processos de crítica e revisão, só deixando bem claro, né, gente? Não é termina um e começa o outro, isso aqui está interrelacionado, né? Ou seja, você está desenvolvendo as atividades e está fazendo o processo de crítica e revisão. É assim, né? Não contínuo, tá bom? Bom, então é isso que eu queria falar. No próximo, nas próximas vídeo-aulas, a gente vai falar sobre crítica e revisão. É isso aí. Tchau. Tchau.